Olá pessoal, só avisando que esse vídeo aqui é um teste de dublagem, não é um teaser de um vídeo completo, pois eu realmente não sei se eu vou fazer isso completo, mas caso sim, vamos lá. Mas que espetáculo, isso até que foi interessante. Sobre aquele palhacinho, meu filho amou ele e eu gostaria de saber se eu poderia comprá-lo. Comprá-lo? Isso, comprá-lo. Exatamente. Meu filho não tem nenhum amigo, como pode ver, e ele gostou do garoto palhaço. É o aniversário dele. E ele está tão triste, e eu não quero lidar com isso. Aceita cheque? Vejamos, o Fizzarolli é muito ocupado na agenda, ele tem muitos shows a fazer, então contratá-lo seria um pouquinho caro. Ah, não, não. Eu me refiro ao outro. O Blitzo! Exatamente, quanto você cobra? Olha, vejamos, ele é meu filho, então... quanto você tem aí no bolso? Ah, cinco mangos e uma camisinha extra fina. É, já dá pro gasto. Negócio fechado. Esplêndido! Embrulha ele pra viagem que já estamos indo. Opa, você aí, quer dar uma ajudinha no canal? Que tal você clicar naquele botão chamado Valeu, onde você pode doar R$2,50? Isso ajuda demais! Valeu!